A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em vinte e quatro horas. Hidrotintas, sua história com muito mais cores. Aposta ganha, emoção até o apito final. E com o Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. O chão está no ar. A puleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Vota pra moé. Chama na grande pepé. Carnaval de cá. Eita, não me siga. É o Grêmio Recreativo Escola de São Bel e Mamãe. Chama na grande mamãe. Chama, chama. Eita, muita gente aí que tem filho único vai ter uma companhia depois do carnaval. Cuidado não. Muita coisa. Você que está aí sendo mais procurada do que a pílula do dia seguinte. Chame muito cuidado. E essa outra coisa também. Muita fuleira. Já já. Muita pegadinha. Vou ligar agora. Fazendo moído, lareado. Que se você continuar me provocando, você vai acabar passando o carnaval no bloco. Mas no bloco cirúrgico. Eu dou o pé do rito. Dicas de carnaval. Dica de carnaval de hoje é o seguinte. Se você sai toda arrumada, cheirosa para o carnaval, dá uma dor de barriga em você no meio da rua. Pode ir tranquila no banheiro químico. Não precisa levar papel higiênico, porque tudo é limpo, cheiroso e tem papel lá dentro. Não, não é que eu... É só desileiro. Não é que eu... Não é que eu... Não é que eu... Não é que eu... Dicas de carnaval de hoje é o... Ai, que beijiga. Mais uma pegadinha na maior audiência do Brasil. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Ai, esse negócio é no último. Alô? Quem é? Oi, seu Deus, me dê o sinal de fato aí, por favor. Peraí, peraí, deixa... Então... Eu queria que o senhor me mandasse o sinal de fato pra eu passar um documento aí pro senhor. Documento de quê? Não é que a pessoa compra um aparelho, gasta dinheiro e não sabe nem mexer no fax, não sabe nem passar o sinal. Rapaz, o senhor é muito... Eu sei não, viu? Dá um c**** fresco, fresco. Ai, que isso? Rapaz, tu querendo me ajudar a prestar um documento pra isso? Eu fico me esculambando. Ele tá dizendo que você vai dar o c**** pra lá. Ai, direito na tenda, direito, viu? A tenda o seu, fresco. Você anda atrás de dar o c**** fresco. Vai dar o c**** pra lá, fresco. Ai, pois você sabe que essa ligação aqui é cobrar. Vai dar o c**** pra lá com o seu vergonha. Vai me dar o sinal de fax. Nesse carnaval, se for bebê, não caia na conversa da mulher. Mulher de tromba. Escapou por tudo, beba e se arrocha com as mulheres. Quando passa a mão por baixo, é pequena. Olha! Ainda me siga no carnaval do moção, é muita animação, a gente vai ter quarta-feira de cinza. É só nesse caqueado! E agora é hora de ouvir, vamos ver quem participa comigo hoje. Alô! Alô, moção! Quem fala? É o Felipe. Fala, potência psicológica, tudo bem? Tudo bem, melhor agora. Felipe, você está preparado para o quadro de hoje? Opa, muitíssimo preparado. Com a sorte, Felipe, que agora você está aqui no quadro. Não basta ser pobre. Primeira questão de hoje, testando os conhecimentos de liseira, de pobreza, de mundiça, de Felipe. Com que produto Xuxa levava os cabelos antes de ser famosa? Ela lavava com sabão e barra, as moção. Certo, é a resposta! O Roberto Xuxa, você pobre, mais uma pergunta. Qual é o passatempo de Roberto Carlos? Passatempo de Roberto Carlos é amassar latinhas depois do show. Amassar latinhas depois do show? Isso! Saman, você com o pé direito, o Certo é a resposta! Sabe tudo, sabe tudo da mundiça. Última pergunta, agora vai lá no prêmio. Quando o Silvio Santos era camelô, como é que ele tirava a ceira do ouvido? Era com tampa de caneta bique ou era com a unha do dedo minguinho? A ceira boa? Com a tampa da caneta bique, moça. Sabe tudo, sabe a pobreza! Parabéns, seu Lampes! Você acaba de ganhar um lindo pregador de roupa pra fechar saco de comida! E aí, calma, eu tava precisando muito desse pregador, manda pra mim! Mas vez a pessoa abre aquele pacote de macarrão pra não estragar fecha, dá aquele nó naquele saco de biscoito e bota o pregador de roupa. Salgadinho, feijão, arroz. E aí, participe e tente seus conhecimentos da liseira aqui no quadro! Não basta ser pobre! Chama, chama! Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha! É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivas do Brasil! As melhores cotações tu encontra lá! Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa! Tu pode apostar a partir de um real! É isso mesmo, só um real! E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora! Feito caldo de cana, pensa! Aí sim! Acesse agora a postaganha.bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão! Orra! Chama! Eu vou lutar agora. Eu vou dizer que ela foi vista assim com lavagem de dinheiro, né? Se é crime, lavagem de dinheiro é crime. Não, não, não. Morrei em terra em rinque. Ah, vivo! Alô! Alô! Alô, Sônia? Sim! Sônia, aqui é do departamento secreto e a gente tá ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo é na sua residência, confere! Aonde? Aonde? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, que conversa é essa? Ninguém nem sabe nem o que é isso. Mas, Sônia, você não tava fazendo lavagem de dinheiro nessa casa? Que conversa é essa, rapaz? Aqui não dá cima mesmo essa história de lavagem de dinheiro? Pois viram vocês botando dinheiro dentro da máquina. Mas, que conversa é essa? É... Da onde saiu essa? Saiu daí! Eu tô, inclusive, ligando pra vocês aproveitarem quando for fazer lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque ele tá muito fedorando. Olha, rala na o p**** da sua mãe, seu baitola. Seu viado, você tem envergonha na casa ligando pras casas dos outros pra conversar vestido não, seu baitola? Ei, não é todo gambá que fede feito o teu entrecoxa não, viu? Olha, que envergonha na sua cabeça ligar pras casas dos outros, você não tem o que fazer não, seu vagabundo? Olha, aqui é casa de família, você deixa a respeito e não eu vou... Pode denunciar pra delegacia, viu? Que aqui é casa de família, você deixa a respeito e faz paligar pras casas. Seu vagabundo, tem o que fazer não, vagabundo? Vai lavar a saída do feijão! Eu tô ligado no programa do Luciano! O fenômeno está no hora! Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida, pensa! Nossa! Oi, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife, agora nós temos outras opções! É mesmo, é? É! Nós temos vários outros pontos, sabe aonde? na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia! Oba! Não sei a verdade não! Entre em contato com a progresso agora pelo DDD 819-8876-2433! E tu fica por dentro de tudo! Chama! 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 Progresso, papai! Aí sim! Mãe! É aquela que, em pleno carnaval, vê o filho saindo com isopor embaixo do braço e diz... Meu filho, não vai beber não, viu? Será? Ora sim! Hora de reclamar é aquilo! Resolva sua bronca! Mande sua reclamação por Aldo! Mande agora aí! 85 é o DDD! 9984-6969! A minha reclamação é com meu lindo! Antes ele mandava um monte de flor no WhatsApp! Pô! Agora não tá mandando mais nada! O que que aconteceu? Eu tenho direito! Quero saber! Eu quero as minhas flores! É direito! Beijos! Fia! Isso mostra que esse teu lindo tá na tua mão! Você é uma mulher empoderada! Por isso que ele não manda mais nada! Quem manda em tudo é tu! É negócio de ficar pedindo flor, negócio de flor que não manda flor! Oi! Você é a linda dele! Nem a defunta dele não pra querer flor! Gostou! 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 Calma! Calma! Ei! Minhas potentes! Já agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pintuseira! Oi! Você sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cardápio da resenha? É, na loja online da Pitu, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pensa! Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitu gold, pitu limão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitu, levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Pitu, papai! Eu vou ligar pra Neve, né? Eu ligo lá, dizer que ela quer tirar uma carteira pra pilotar o avião. Exatamente. Como é que fala? A primeira no avião, como é? A primeira é... ponto morto. Ah, é régua. Vamos, vamos, vamos. Alô. Alô, eu gostaria de falar com Neve. Você está falando com ela, diga. Ô, dona Neve, é sobre a carteira de habilitação da senhora que eu tô querendo conversar, entendeu? De onde você está falando? É aqui da autoescola voadora, aqui do aeroporto, que a senhora não vai tirar a sua carteira de motorista de avião? Motorista de avião? Sim, a senhora não deu entrada, não foi? Uma carteira de avião? Sim, é uma carteira de habilitação pra pilotar avião. Não, você está falando com a pessoa errada. A senhora queria a sua carteira pra passear, pra se montar ou pra ser taxa aérea? Eu nunca andei nem de avião. Quer saber? Mas você não tinha o sonho de ser pilota? Não, é de jeito nenhum. Eu tenho que procurar saber disso que eu quero saber se estão usando o nome pra alguma coisa. A senhora está com alguma coisa errada, é? Coisa errada da sua parte. Oi, é mesmo, ô, Dona Daniela, vou estar rolando aqui na carteira de motorista de avião, não. A senhora deu entrada na carteira de motorista de carroça de burro. Sim, então o juvento é você, né? Ah, a senhora vai embaixo de mim. Carroça de burro! Alô, oi, diga Daniela, que esqueça a carteira. Não liga mais pra cá não, viu? E quem é que está ligando pra aí, meu amigo? Você está é doido, hein? Cris erregou na sua cara que eu não estou fazendo com você, né? Se ela quiser dirigir com a roça, eu vou dar o telefone dela pro burro. Por que, meu amigo, deviu a procurar? Olha, rapa que pariu, seu filho de rapa. E agora nós vamos falar de qualidade. A qualidade, já sabe, é hidrotintas. É, hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafat. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Ah, respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supraenda. Vá por mim? Eu falei hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não é não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai! Zap, zap do moção! É hora, é hora sua de você ouvir de chama, 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 cunha roja. A medida é toda, papai, mande seu alô, que eu mando um elogio pra você, só o milho da pipoca, só tem aqui no programa. Vamos ver os alô que tão chegando aí. Moção! Isso aqui é a Elma, da Zona Norte. Um abraço! Abraço, minha príncipa! Príncipa, ela que é a mulher que sustenta cupim com madeira de lei e paga assalto no débito. Fala, potência, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo aí, Fabiano Nakamura do Japão. Olha, direto do Japão que lá é bom dia, que fica vinte e quatro horas por dia, funciona, você manda sua mensagem, por isso que tem uns bom dia, boa tarde, boa noite. Ele tá no Japão, o homem mais estourado que caixa eletrônico! E com força, mais uma pegadinha, vou botar o maior valor, né? Me lembrei da minha prima, Kathleen Suenha, eu disse, Kathleen, você não é café, mas com você eu perco o sono, viu? Ele fala no café antes de ligar pra acordar, um cafézinho maratá! É o melhor que é, maratá, todo dia eu tomo meu cafézinho, sou doido pro café. Aí já pensou, você acorda de manhã, você dá aquele cheirinho de café. E o senhor no café maratá é o melhor que é, é maratá, faz parte da reunião, pra acordar, pra dar disposição. No dia aqui tem a horinha do cafézinho, a horinha do maratá. Tenha sempre em casa, viu? Café maratá é o melhor que é, gostoso, e o trabalho, recebendo o povo em casa, jogando conversa fora com os amigos, todo momento pega maratá, tem toda a linha completa. Tem tradicional, tem superior, tem descafeinado, por jeito que você quiser. Maratá é o melhor, grão selecionado, é rigoroso no processo de cultivo e produção. Eu só tomo maratá, leve pra casa, você também, café maratá, o melhor café que é! Volta agora pra Guinalva! Guinalva! Vou dizer que a gente tá organizando, já combinou com ela, despedida de sorteio na casa dessa. Sabão suíndio! Fica pela danada, elas ficam de brinco. Mas nem nó, né? Olha aí, na urna. Ó, Gisele, só... Alô! Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Queria falar com o dono de Nova. Eu espero que falar com ela. Não sou eu, organizador de uma despedida de solteiro, que a gente combinou com ela pra fazer aí. Aqui? Sim. Aqui não, aqui não tem nada de despedida não. Você trabalha aí, é? Eu moro aqui. Chama de Nova, dona da casa, então eu combinei com ela. Ela só é o dono da casa, meu filho. Isso aqui é a residência, isso aqui não é salão não, pô. Mas a gente combinou a despedida aí, com banda, mulher, homogia, até os filhos dela vão poder entrar de graça. Aqui não, meu filho. Ela não tem nem filho aqui, porra. Amigo, por favor, não leva a mão não, porque eu já combinei com todo mundo essa festa que eu falei com o Dinava, só pra confirmar, por favor. Pera aí, pera aí. É, passa aí. Alô. Alô. Alô, por Dinava, ei, tá certo, né? Despedida de solteiro aí, tudo confirmado? Ô, querido, olha, presta bem atenção. Eu não aluguei nada, eu não liguei pra ninguém, que eu não tô sabendo despedida de solteiro de ninguém aqui, tá bom? Não, só aluguel que a gente pagou aí da sua casa. Já tá incluso o striptease que você vai fazer? Não, só se for sua mãe que vai fazer. Ai, mãe, é séria, viu? Eu também sou. Agora é seu, viu? Ai, mãe, isso é sério, hein? Mas eu sei, é horrível, é horrível. Eu tomou de novo, de novo. Homem, homem. O marido pegou ela também. Será, hein? Homem, homem, homem. Meu pai, você está conversando besteira, eu não vou ficar calado ali. Alô. Ai, como finalmente uma pessoa de bem, eu exijo respeito, tá vendo? Respeito de quem, cachorro? A mulher me tratou tão mal, viu? Qual a mulher? A mulher tinha alugado a casa pra gente fazer uma festa aí. Fazer festa aonde? Aí, de novo, organizar a despedida de solteiro, só com os parados. Foi? Foi. Deve eu pra lá pra ficar com sua mulher e sua mãe, filho de r******. Corre de safado. É isso, amigo. Respeito, bandido. Aqui é casa de família, bandido de safado. Mas a gente é tudo família, entendeu? Vou dar parte de você. Pois é, se eu disse que foi de novo, é que me ligou. Ela que ligou o quê, bandido? Ligou, disse, eu era tudo pra ela. Faz o orro? É isso, amigo. Que de r******. Corre, safado. Não sou do seu pai. Olha lá, como está o rinúncio desse. Vai rinúncio. Bandido. Ah, porra, bruto. Ah, o sol vai embora. É, acabou por aqui, vou continuar no sangue. É um carro, é um bolso, é um osso. Acabou-se. Vai, 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 vai embora. Viga, viga, como são... Eu vou lutar agora. Eu vou dizer que ela foi vista assim com lavagem de dinheiro. Se é crime, lavagem de dinheiro é crime. Não, não é, viu? Não, não é, viu? Morrei em terra em rinúncio. Ah, vivo? Alô? Alô, Sônia? Sim. Sônia, tu é do departamento secreto e a gente está ligando a respeito de uma lavagem de dinheiro que a senhora estaria fazendo na sua residência. Confere. Aonde? Aqui? Sim, você e alguns outros elementos lavando dinheiro. Não, que conversa essa? Ninguém sabe nem o que é isso. Mas, Sônia, você não está fazendo lavagem de dinheiro nessa casa? Que conversa é essa, rapaz? Aqui não dá cima nem essa história de lavagem de dinheiro. Pois viram vocês botando dinheiro dentro da máquina. Mas, que conversa é essa? Da onde saiu essa? Saiu daí. E eu estou, inclusive, ligando para vocês aproveitarem. Quando for fazer a lavagem de dinheiro, lave o bufante também, porque ele está muito fedorando. Olha, rala ralp da sua mãe, seu baitola. Seu viado, você não tem envergonha na casa, está ligando para as casas dos outros para conversar, vestido, não, seu baitola? Ei, não é todo gambá que fede, feito o teu entrecoxa, não. Olha, que envergonha na sua casa, vestido, ligar para as casas dos outros, você não tem o que fazer, não, seu vagabundo? Tá bom. Olha, aqui é casa de família, você deixa a respeito, que não eu vou, foi de denunciar para a delegacia, viu? Que aqui é casa de família, você deixa a respeito e faz, fala, ligar para as casas, seu vagabundo, tem o que fazer, não, vagabundo? Vai lavar a saída do feijão. Eu vou ligar para a neve, né? Liga lá. Eu ligo lá e digo que ela quer tirar uma carteira para pilotar a avião. Exatamente. Como é que fala, a primeira no avião, como é que a gente... A primeira é ponto morto. Ah, é ré. Vamos, 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 vamos. Alô. Alô, gostaria de falar com Neves. Você está falando com ela, diga. Ô, dona Neves, é sobre a carteira da habilitação da senhora que eu estou querendo conversar, entendeu? De onde você está falando? É aqui da autoescola voadora, aqui do aeroporto, que a senhora não vai tirar a sua carteira de motorista de avião? Motorista de avião? Sim, a senhora não deu entrada, não foi? Uma carteira de avião? Sim, é uma carteira de habilitação para pilotar avião. Não, você está falando com a pessoa errada. A senhora queria a sua carteira para passear, para se montar ou para ser taxa aérea? Eu nunca andei nem de avião, quer saber? Mas você não tinha o sonho de ser pilota? Não, é de jeito nenhum. Eu tenho que procurar saber disso, que eu quero saber se estão usando o nome para alguma coisa. A senhora está com alguma coisa errada, é? Coisa errada da sua parte. Ai, é mesmo. Ô, dona Daniela, vou estar olhando aqui na carteira de motorista de avião, não. A senhora deu entrada na carteira de motorista de carroça de burro. Sim, então o jumento é você, né? É, a senhora vai embaixo de mim. A rocha de burro. A rocha de burro. Ligue, 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 ligue. Minha dessa pilota, não é dando cavalo de padrão? Não é, não é? Dando rocha de... Alô. Ô, diga, Daniela, esqueça a carteira. Não liga mais para cá, não, viu? E quem é que está ligando para aí, meu amigo? Você está é doido, hein? Cris, agora é só claro que nós temos que fazer isso com você, não, seu sapato. Se ela quiser dirigir com a rocha, eu vou dar o telefone dela para o burro. Pois é, meu amigo, deviu a procurar... Olha, rapa... Que pariu, seu filho de... Eita, minha brava. A hora do moção. Vem cá, vinha, do moção. Volta agora para a Ginalva. Ginalva. Você que a gente está organizando, já combinou com ela a despedida de sorteio na casa dessa? É. Sabão ruim, Deus. Fica pelada, mas elas ficam de brinco. Mas nem nós, né? Olha, eu não vou nada. Olha, Gizé. Olha, olha, olha. Alô. Opa, tudo bom? Quer falar com quem? Queria falar com a dona de Nalva. Eu, a Gizé, quer falar com ela? Não sou eu, organizador de uma despedida de sorteio que a gente combinou com ela para fazer aí. Aqui? Hum. Aqui não. Aqui não tem nada a despedida, não. Você trabalha aí, é? Eu moro aqui. Sou mais de Nalva, a dona da casa, então eu combinei com ela. É, sou eu, a dona da casa, meu filho. Hum. Isso aqui é a residência. Isso aqui não é salão, não, pô. Mas a gente combinou a despedida aí com banda, mulher, homogia. Até os filhos dela vão poder entrar de graça. Aqui não, meu filho. Ela não tem nem filho aqui, porra. Amigo, por favor, não leva a mão, não, porque eu já combinei com todo mundo essa festa que eu falei com o de Nalva, só para confirmar, por favor. Pera aí, pera aí. É, passa aí. Ó, tem muito amor, já. Alô. Ô, para o de Nalva, aí está certo, né? Despedida de solteiro aí, tudo confirmado. Ô, querido, olha, preste bem atenção. Eu não aluguei nada, eu não liguei para ninguém, que eu não estou sabendo despedida de solteiro de ninguém aqui, tá bom? Não sei o lugar que a gente pagou da sua casa, já está incluso o striptease que você vai fazer. Não, só se for a sua mãe que vai fazer. Ô, irmã, é séria, viu? Eu também sou. Agora é sério. Ai, ai, isso é sério. É horrível, é horrível. Eu tomou de novo, de novo. Homem, homem. O marido pegou a ar. Ela também pegou a ar. Será, hein? Homem, 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 homem. Meu pai, dizer que essa de estar conversando besteira é melhor ficar calada ali. Alô. Ai, pô, mas finalmente uma pessoa de bem. Olha, eu exijo respeito, tá ouvindo? Respeito de que, cachorro? Ó, a mulher me tratou tão mal, viu? Qual a mulher? A mulher quer alugar a casa para a gente fazer uma festa aí? Fazer festa aonde? Aí, de nós organizar a despedida de solteiro só para uns parados. Oi? Oi. Deve eu para lá para ficar com sua mulher e sua mãe, filho de ra... Corre, safado. É isso, amigo. Respeito, bandido. Aqui é casa de família, bandido, safado. Mas a gente é tudo família, entendeu? Vou dar parte de você, hein? Pois é, se eu disse que foi de novo, é que me ligou. Ela que ligou o quê, bandido? Ligou, disse, eu era tudo para ela. Passou. É isso, amigo. Filho de ra... Corre, safado. Eu sou do seu pai. Olha a roupa, não está hoje muito bem? Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Vai, irmão. Acabou o bruto. Acabou o buraquinho. Continuou lá no set. É um carro, é um outro. Acabou-se. Vai, 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 vai embora. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto